Dá tempo de voltar? Pegar o cem? Acabou a tema aí, vem de vento, né? Cuidado que agora é pior fácil. Pera pro céu! Caraca, caraca, caraca! Ó, a cabeça lá atrás, encosta ela. Caraca! Caraca! Não abre, não? Caraca! 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 Caraca, que top, velho! Que da hora, velho! Caraca, que top! Porra, a gente foi mais alto que a montanha, cara! Fazendo moça! Não, a montanha não! Caraca, que top da vista! Ó o outro estilingue lá na frente, ó! Caraca, que doideira, velho! Eu achei que era pior, tá? Eu também! Caraca, velho! Muito top, velho! Eu tô te segurando, velho! Caraca, velho! Caraca, que top, velho! Cara, muito top! Cara, top! Cara, e tem uma vista que vai descer rápido como? Ah, acho que agora já tá descendo. Entendeu? Caraca, que top! Caraca! Caraca, comércio! Chamando o truco, velho! Quem tumultuou, velho? Eu não amo o truco, velho! Caraca, tenho a rápida! Caraca, tenho a rápida, moça! Caraca! Checo do sul! hmm! Me ferma,IA! Lu, o que tá acontecendo aqui? Ok, ok, pé para cima.